Eu vou mostrar pra vocês agora o algoritmo de restrição de movimento da coluna que tem no livro do PHTLS 9ª edição. Nós fizemos aqui, assim como nos anteriores, uma tradução livre, uma reorganização do mesmo. Mas o PHTLS acaba que na maior parte do Brasil é o conteúdo de trauma no APH mais conhecido. De origem americana também tem o ITLS, que também é bastante conhecido. Mas o PH talvez seja o mais conhecido. Eu vou trazer pra vocês aqui e mostrar que o PHTLS usa o Nexus, tá? No texto e também fica muito claro ao ver esse algoritmo daqui. Então, indicação pra RMC. Bom, o mecanismo do trauma, ele não indica RMC. A gente tem que entender isso. O mecanismo do trauma, ele faz a gente dar o start no raciocínio se vai precisar de RMC ou não. Se não tem um mecanismo de trauma perigoso, como eu já disse, ah não, tô andando aqui, torci o tornozelo, abaixei e pronto. Não, não vou ter indicação de RMC. Mas se for um mecanismo de trauma com relativo prejuízo, que você imagina que pode ter um traumatismo raquimedular, e você vai começar o raciocínio. Bom, primeiro, alteração do nível de consciência. Uma escala de Glasgow abaixo de 15, por exemplo, ou instabilidade hemodinâmica. Sim, RMC minimalista. É a mesma coisa que todos os outros anteriores falaram. Tanto Marshall fala isso, quanto protocolo norueguês. Ele é muito claro que se tiver estabilidade hemodinâmica ou alteração do nível de consciência, eu vou fazer uma RMC minimalista. E nesse caso, ele recomenda que, então, seria um transporte rápido, né? Se não tiver alteração do nível de consciência, ou se o paciente tiver uma instabilidade, ou não tiver instabilidade hemodinâmica, ou seja, está estável, fui para o meu exame secundário, aí o que é que eu vou olhar? Dores na coluna ou sensibilidade, deficiência ou queixa neurológica, deformidade anatômica na coluna, ou seja, que é basicamente aquele critério que o Nexus fala sobre alteração neurológica focal. Se você percebe que tem uma evidência forte disso, você vai fazer uma RMC completa. Caso contrário, você passa para o próximo passo, que é ver se houve uso de álcool e drogas, ou seja, intoxicação, se tem traumas distrativos, que são as lesões de distração, ou se existe uma incapacidade de comunicação. Se tiver algum desses critérios positivos, basta um, a RMC completa. Então, se você percebe aqui, é exatamente o Nexus, os mesmos critérios do Nexus que estão sendo utilizados. Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer o transporte na RMC completa com a técnica de RMC completa escolhida para o transporte. Bom, caso eu não encontre nada disso positivo, então a RMC não é indicada. Então, perceba que eu parti de um mecanismo de trauma com relativo prejuízo, e posso concluir que a paciente não precisa de RMC, porque eu apliquei o Nexus e o Nexus estava negativo. Perceba que aqui não tem um mecanismo de trauma que indique diretamente, como tem lá no CCR. Não tem uma idade que indique uma RMC completa, como tem também no CCR. Portanto, o PHTLS, ele usa realmente o Nexus para tomar essa decisão. RMC não indicado, vou fazer meu transporte normalmente. E por outro lado, se for um trauma penetrante, assim como foi falado também lá no algoritmo neuroguês, por exemplo, se for um trauma penetrante na cabeça, pescoço ou dorso, RMC contra indicada. Não é para fazer RMC, tá? Tem que ganhar tempo. Vamos transportar esse paciente o mais rápido possível, porque esse paciente vai precisar de cuidados precoces. Então, nesse caso, o transporte é rápido. Então, esse aqui é o nosso algoritmo do PHTLS para deixar claro aqui, evidente, que o PHTLS também utiliza a restrição morrendo da coluna, esse conceito, esse conteúdo de pensar se vai ou não vai ter restrição de movimento da coluna. Esse argumento utilizado por quem não quer discutir esse tema e acaba se colocando contra essas discussões, é que não, 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 não. Prancha rígida para todo mundo, colar cervical para todo mundo, redblock para todo mundo, tirantianã para todo mundo e pronto. E aí eu estou fazendo RMC. Não, não, não. Fazer RMC é avaliar o paciente para ver que tipo de RMC ele precisa, porque será melhor para ele. Ou não, eu vou decidir que não vai ter RMC, ou eu decido que vai ter RMC minimalista, ou eu decido que vai ter RMC completa. Mas lembrando que antes de decidir isso, eu já comecei a aplicar RMC quando eu fiz uma estabilização manual e por aí vai, ok? Então, com isso, nós discutimos os diferentes algoritmos. Os principais, existem outros, mas eu selecionei aqui para o curso ficar objetivo, os principais para a gente construir esse entendimento. Na parte 1, nós falamos sobre os conceitos de RMC que estão bem entendidos. Na parte 2, falamos sobre os critérios e esses principais algoritmos que também estão bem entendidos. Nós já sabemos o que é um RMC completo, um RMC minimalista. E agora, nós vamos para as preferências, ou seja, para as técnicas. Na próxima aula, nós já vamos começar a falar sobre essas diferentes técnicas que aparecem aqui no slide. Vamos começar a destrinchar um pouquinho mais o como fazer. Vamos lá para a próxima aula.